Primeiramente, posso te fazer as perguntas? Por favor. Então, você é esquerda ou direita? Quanta mulher você já teve? Já teve. Cara, eu só minha atual mulher. Antes você estava aprendendo. Mas você é esquerda ou direita? Responde, cara. Eu sou esquerda. Eu sou da esquerda. Esquerda? Tu apoia a causa LGBT? O que é isso? Essa é nova, essa é nova. Obviamente. Tá matando a Lore. Sim, obviamente. Eu também, pô. Eu sou da esquerda. Eu sou da esquerda, eu só apoio a causa LGBT. Ronaldinho, você tá de quê? Eu só quero dar o cu. Tô de criança. Você tá de quê? Não estuda política com essa porra não. Só quero dar o rabo. Fala pra ele, Ronaldinho. Você tá de quê, Ronaldinho? Liminho ou lindinho hoje? Pode ser pandinho. Pode ser pandinho. 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 Que que é isso? Pandinho, pandinho. Você tá de emo, Ronaldinho. Não é isso? Você tá de Ronaldinho. Você tá de hoje, tá comprando. Ronaldinho. Ronaldinho é... Ronaldinho é... Ronaldinho é... Ronaldinho. É o que eu assisto, Ronaldinho. Qual que é? Ah, eu assisto. Quê? Parece o streamer que eu assisto. Ah... Pô, ele solta essa. O que que é que você tá assistindo? Seis mil pessoas. Amor. É o Inter, né, cara? É o Inter. 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 Você já foi em alguma igreja? Você reza? Não. 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 Não lembro de ser de uma igreja. Então... Parece aquele programa do Março Garcia, que as crianças ficam fazendo perguntas pro... Não, é... Você come cocô? Aí o Março Garcia, que é isso, criança? A história sendo escrita. Vem, vem. Não, porque aqui no Bochada tem um pastor aí, sabe? Iiiiii... Mas manda ele um terço da Bíblia, ver se ele sabe falar. Terço? Caralho, eu... Só um pedaço. Caralho, eu acho que ninguém no mundo sabe um terço da Bíblia. Caralho, o bicho tá com a memória boa. Um teste, vou não ser... Tem um aparelho em hoje, que vem com todos os... Vibrador. Lemar. Dildo, Dildo, ele é lemar. O Isofalo, você tá pastor aqui, lá nem no inferno, nem na terra. E a camiseta aí de cebolinha? Cebolinha do Palmeiros. A cobra mordendo o rabo dele, ela... Mas olha só... Eu mordendo o meu rabo. Caralho, eu não sou assim. Tu pode até me achar um garoto, mas eu não sou um garoto. Caralho, toma. Vai, pai. É, tu pode me achar um garoto, mas eu não sou um garoto. Vou fazer 50 anos, dia 4 de dezembro. E tipo, eu já curti vários jogos. Desde o Atari, Master System, Mega Drive. Também. Já curti vários jogos. E hoje, eu permaneco... Como é que eu falo? Madrugo jogando, entendeu? Pô, Ronaldinho, tu tá fazendo aniversário quando mataram o John Lennon, Ronaldinho. É isso? Foi o meu aniversário? É, quase dezembro, né? É, quase dezembro. Tu é gamer? Reencarnou. Reencarnou. Ronaldinho, tu é gamer? John Lennon. É isso aí. Seja bem-vindo, John Lennon. Seja bem-vindo, John Lennon. Todo dia, todo dia tu joga, né? Tu é gamer, então? Ah. Tu é gamer? Então olha pra câmera e fala, eu sou gamer. Eu sou gamer. Só cortar agora. Só cortar a família. Ah, galera. Pongo dos cortes, o presente tá aí pra todo mundo. Só aproveita aí. Tu vai estar na BGS, Ronaldinho? Eu vou estar na BGS. Qual dia? 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21. Ele vai montar. Ele vai montar, viado. Mas eu descobri que eu tenho um problema sério psicológico, psiquiátrico, não sei. Quando eu nunca consegui terminar uma fase em nenhum jogo da minha vida. Que? Caralho, eu nunca passei de fase em nenhum jogo. Não jogava Pitfall sem passar de fase? É que o Pitfall não tinha fim, por isso você jogava. Super Mario, tu nunca passou de fase. Ah, no Play 2, no Play 2, o Pitfall era de fase. Cara, eu sou completamente... Por que tu não quis? Não, o TDAG tava pegando feio, eu tentei jogar GTA, aí eu saio atropelando todo mundo, fugindo da polícia. Aí jogou, aí jogou. É, mas nunca consegui terminar uma missão, velho. Que doideira. Mas tu já jogou o GTRP? O que seria o GTRP? Puta merda lá dentro. Nunca jogou o GTRP, não? Não. Pô, GTRP você faz o seu personagem. É a tua vida ali, né? É, sua vida. É você viver no GTA e fingir que... Tá não, aí me agrada mais, me agrada mais. Eu seria uma... Ô, Vandinha, senta que você tá cortando a cabeça. Tu escolhe ser bombeiro, tu escolhe ser polícia, tu escolhe ser médico, tu escolhe... Pra trabalhar duas vezes. É, a gente muda, a música é da vida real. Tu escolhe ser bandido, tu escolhe ser bandido. É tipo o GTRP Sims, assim. É, isso aí. É, isso aí. Diego no Lasco, 20 reais. Vandinha, conta a história de você cantando com o microfone de vergalhão. Eu não sei disso, não. Alô, eu chamo de vergalhão. Vamos lá, doutor, sua pergunta. Vergalhão. Seu vergalhão. É, bom, você, tu é do sul, tu é de... Minha família também é do sul, né? Eu sempre falei isso. Vem cá, qual é a parada da cultura lá da tua cidade, se você é de... Eu sou de Camacuã, que é uma cidadezinha bem pequena, mas na verdade eu fui criado a minha vida inteira em Pelotas. Tem uma parada que, cara, você sente muito falta lá da cultura do sul, agora que você tá morando em São Paulo, sei lá. Açougue. Açougue bom em São Paulo, não tem. Erva mate também, é difícil de achar. Arra também não tem. O que eu mais sinto falta em São Paulo é assador, velho. Assador, sabe, os caras não cortam uma carne inteira em filezinho e ficam botando vinagre em cima e, pô, não, eu tenho pavor de churrasco em São Paulo, assim. Não, mas todo sulista que veio pra cá fez churrasco. Um lavou a carne, um pedaço de carne, nosso querido, doença benéria. Lavar não se faz isso, pô. Lavou a porra, uma costela cara. E ele é do interior. O doutor Bactéria fala que não se lava a carne. E a porra do... E a porra do Matt, Matt Martins, ele... Ele jogou na brasa uma carne podre. Tá fedendo a carne. Porra! Fedendo ele foi... Os pior caúchos da história. Os pior caúchos da história. Faltou a Rafinha abaixo chegar aqui e fazer um show de uma hora. Caralho, tem que responder. Nossa. Tem tanta gente que eu tenho que responder que eu não respondo ainda. É psicólogo. Tô te falando. O quê? Tem que arrumar... Uma xereca. É, rápido, corre. Tu acha que uma xereca... Não, tá. Morreu, você acha. Vai! Não! Eu preciso! Se vai dar jeito na minha vida, é uma xereca. Vai dar, vai dar. Volta, Gi? Vai dar, pai, não. Olha aí, olha pra tu ver o livro. Como é que ele é alegre, contraído, entendeu? Que aí me destruiu o cara. Destrói o cara sozinho. Me envolve na tua peripécia, não. Pedrinho do Cid Picapá Amarelo. Pedrinho. O fantasma do Pernadinho. O Pernadinho. O esquimau, o fantasma abundão. O Pernadinho. O japonêsinho do grito. O pernadinho na casa de papel. O cara abandona uma tabaca desse tamanho. Pega uma xereca pra mim. Não, mas o que eu sinto mais falta é o Beira Rio, na real. Porra, é? Cara, eu ia em todos. Eu ia tudo. Ia em jogo gauchão, assim. Aqueles piores jogos. Porque na época ser sócio custava 30 reais, né? Hoje a coisa... É, foi o primeiro negócio desse que é um de sócio internacional, né? É, de sócio popular, assim. Na época era 30 reais. Então eu ia em tudo. Vi aquela Libertadores de 2006. Vi todas. Mas eu sinto muita falta de futebol, cara. Eu não consigo entender. Um bagulho que tinha que ter um dedo do meio pra torcida. Esse bagulho que pica Fernando, Fernandão. Caraca, achei pica esse bagulho. Não, teve um que acabou com a carreira, que foi o Fabrício, que mandou a própria torcida tomar no cuno. Ele deu dedo do meio? Acho que era ele. Exatamente. Acabou com a carreira. Ele se adorou. Ele disse, porra, ele é aqui. O caralho, que foda. Se você me ativou, ia matar ele. Não, mas os caras quase mataram ele. É, mas se encantou ele. Caralho, o cara completamente... Estava vaiando ele, eu acho. Estava vaiando ele. Não, e agora saiu uma reportagem dele falando, pô, me arrependo muito. Acabei com a minha carreira, não conseguiu mais nada. Não conseguiu mais nada. Ele não era tão velho assim, né? Não, era um gurisão. A gente fez uns 25 anos. Cripto Gato, 10 presentes. Porra, vai. Família, fazer um pedido de favor, sério. Não bagunça muito chat, não. Porque a gente gosta de ler o chat. Não se espama, não. E tem coisas que vocês mandam que são engraçadas e tal. A gente gosta de fazer perguntas que vocês mandam e tal. E se ficar espamando, cara, a gente vai ficar só, tipo, vendo poluição, tá ligado? Aí não flui muito bem o programa. Pedindo de coração, ligado, pastor. Para de espamaio, miserável. Por favor, tá bom? Para de espamaio, arrombado. A gente já sabe o resultado das eleições também. Não, mas estou falando de Palestina livre. Próximo que eu pegar espamando aí, eu vou... Mas pode espamar... Mas o cara falou que o meu microfone está zoado. Obrigado, viu, gente? Está zoado? Não, está não, está não. Porra, então vai tomar no cu de vocês aí, ó. Peraí, ô... Mãe piranha. Nargas, faz essa pergunta. Vamos lá. Você... Volta a agir. É um cara que tem... Você é um cara que tem vários nomes, né? Sim. E sobrenomes e coisa pra caralho. Como toda pessoa. Qualquer ser humano. E para quem não sabe, ele tem o nome real dele, é o pior nome do mundo, que é Rodrigo. Sim. Caralho, viado. Aí, X1, valeu o nome. O J1 brigando pelo nome. Aí, ó... Aí, ó... Está vendo? O que eu falo, ó. Ué? No prato, depois, ó. Aí, está vendo? Aí, eu te comi em pagar. Oito mil pessoas. Valeu, gente. Porra, oito mil, mané. Toca aí, Ronaldinho. Ó, nosso Betão vizinho. Caralho. Betão vizinho. Nossa, o Guilherme Arante. Vamos crescer um pouquinho. Atrapalhar. Mas aí, eu queria saber. De onde veio o Esteban? E de onde veio o El Flaco? Não, na verdade, o Esteban não era para existir, né? O Esteban era para ser o nome do Projeto Solo. Aí, na real, com o advento da ex-plataforma Twitter, quando o pessoal era gentil no Twitter ainda, para divulgar esse Projeto Solo, eu botei o Esteban Tavares. 2004, né? É, todo mundo me conhecia como Tavares. Eu botei o Esteban para meio que vender o Projeto Solo junto. E a galera começou a me chamar de Esteban. E no começo, eu tentei corrigir, mas não dá muito certo. Não dá, né? Eu falei, ah, deixa rolar, então. E o El Flaco, na verdade, é porque eu tava muito magro e eu comecei a falar com o Humberto. E o Humberto que botou o El Flaco, né? Ah, né? É, eu vi o maior ídolo do pastor. Tá convidado, hein, Humberto? Fique bem. É aquele cara que sabe todas as capitais do mundo, né? Humberto Gelguer. Se tu pudesse... Humberto Gelguer. Esteban, se tu pudesse sugar o talento de alguém... Não merece? Através do pinto da pessoa. Ah, não, ah, não. Pergunta, cara. Caralho, pergunto. Caralho, porra. Pergunta, saciado. Pique Magal. Caralho, pique. Essa vampira é pica, mas foi dentro da vampira. Caralho, quem que você sugaria? Porra, vai tomar no cu. Olha pra puta que dispariu. É que tem que dar uma resposta estratégica. Tem que ser alguém que seria possível... Ah, eu quebraria umas costelas e dispararia meu próprio pau, então. Caralho. É docêntrico. Mas sabe que é multiplicado, é ficar com o dobro do teu talento? Pode ser, viu? Virem assim, tem alguém que você falar assim, pô, esse cara é uma maria pra sugar o talento dele e deixar ele sem talento. Ah, pra sugar o talento? A gente tem que ser alguém que você consegue chupar o pau, senão não adianta nada. Ah, tem que ser assim que eu assisti o pau? Não, pra mim tem que ser uma... Tipo, eu posso dizer, ah, eu chuparia o pau do Elon Musk. Cara, acho que do Rafael Portugal. Acho que do Rafael Portugal. Acho que do Rafael Portugal. É, é possível. Faz o corte, cara. Jota, terceira temporada de Portugal Show. Não, mas é uma coisa possível. Você pode encontrar com ele e falar assim, pô, então, cara, eu vou... Cara, eu tô na piada. Eu quero teu talento, eu gostaria de ser teu talento. É, cara, eu tô no mundo. Esse diálogo faz mundo em que, pô, eu vou roubar teu talento aqui. Mas depois, se é de volta, eu tento dar uma magia também. Mas se é de volta. Não, mas ele faz o primeiro que aí tu puxa os dois, pô. A porta aberta? Oi? Eu, eu que... Ah, você fala, eu abri? Nossa, que medo. E aí, tudo bem? Nossa, eu fiquei, eu falei assim, cara, uma pessoa entrou, não sei como. Ah, mano, mano, mano. Porque ela tá lá de cima. E aí, tudo bem? Trabalho aqui não, mano. Olá. Sabe que é alguém que eu, infelizmente, que é um cara muito feio, eu gostaria que ele fosse mais bonito, porque ele é muito talentoso. Ah, não é aquele. Ah, você é barão. O Jade Lee. Quê? Quem? Do Rush, banda Rush. Ah, não. Chuparia. Tá querendo tirar onda, ela chuparia. Ele vai embora, sim, chuparia o pau pra tu chuparia. Ele tá querendo impressionar o Humberto. Não, eu posso ir lá, mano. Só lhe falar, pode fim. Ele acha que o Humberto tá assistindo, ele tá querendo impressionar o Humberto. Não, isso aí é verdade, pô. Isso aí é verdade. Lá no Canadá, lá. Eu acho que é, no Canadá. É canadense, é canadense. É canadense, né? Eu iria lá e chuparia o pau dele agora. Ele é feio pra caramba. No Drake, pai. No Drake, tu não tem nenhuma vontade. Não, mas aí, pô, o cara toca barulho no bagulho. O Drake toca porra nenhuma. Isso aqui é essa parte, hein? Mas tem que ser alguém que esparia o pau, Magal. Mas tem que ser acessível. Não, tem que ser acessível. Mas tem que ser um bode game. Então, o Ronaldinho. Alguém muito talentoso. Foda-se. Ataque mesmo, já, porra. Alguém acessível, muito talentoso. Alguém de maluco. Bruno Henrique. Gabigol. Mas ele não acessível. Pode ser acessível. Não, Bruno Henrique não, porque ele já tentou. Andrés D'Alessandro. Eu esparia o pau do Gabigol pra sugar o talento de trapper dele. Eu chuparia que eu esparia o futebol assim. Porra, minha mãe. Agora se dedica ao futebol, fiada fuda. Que o trapper agora... Minha mãe em casa. E ele fez eu sempre comer xereca, porque ele não espou o Magal. Marlida, não? Dona Marlida, desculpa, tá? Aqui é tudo piada, tá? É tudo piada. Chupa de pau de quebra. Padre Marcelo Rossi caindo de helicóptero. Eu vou espar o pau do Roberto Carlos, certo? Ah, calma aí. O jogador, miado. Dos dois, dos dois. Mas esparia o pau ou a perna de Paulo Carlos? Calma, qual o Roberto Carlos? Meu Deus, o cantor. O jogador. O jogador. Cantou, 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 cantou. É o maior, né? É o maior, né? É o maior, o maior, o cantor. Não é o jogador, não, mané. O jogador, o cara não falou que o jogador é o jogador. O que ele espalhou o Paulo Roberto Carlos jogador? Pô, mas o Enliga Leve é chuta pra caralho. Tá bem pra caralho, pô. Mas o Enliga Leve, ele dava coridinha. Mano, tinha uma fake news. Tinha uma fake news que eu acreditava que era verdade. Que ele tinha matado uma pessoa no meio do jogo com chute. Mas era o branco, mas o branco... Essa é a mais antiga, exatamente. Foi uma pessoa da torcida. A bola foi da torcida. O branco não começa a casa. Aí a gente foi levando pra próxima copa. O branco morreu, chupou o caralho. Ele acertou na Copa de 94, ele acertou um câmera, fodeu a cara toda dele. Não, aí deu fratura de globo ocular, isso é verdade. Aí virou que ele matou. E aí o Roberto Carlos matou duas copas depois. O Ronaldinho chupou o Paulo Roberto Carlos. Aquele jamanca. Ah, correto. Você roubou um talento que você já tem, Ronaldinho. Mas eu ia só pegar o talento dele vocal, ché. Tô desejando muito. Padre Marcelo Rossi caindo do helicóptero. Ah, Magal, vem pedir a bênção a... Gugu do ouro aí, né? Não teve nem piada, só inventou uma cabeça. Defensa ao Padre Marcelo. Que foca, Magal. Zohan 035. Sim, um casal de amigos meus são muito seus fãs. Foda-se. Hoje foi a da... Ah, então eu não vou nem ler o resto. Deu quanto? 20 reais, pra mandar salve. Nem vou olhar. Aí tu entra lá no canal do Aeros Prado, paga 50 e pede pro Aeros Prado. Não vou nem olhar. Você lembra o dia? A gente pediu pro Aeros Prado mandar... O bagulho do meu pai, mas ele mandou. Fala, Felicinho, teu pai é Adilson. Aquilo já faz tão tempo que pode zoar, moleque. Seu pai Adilson é fã dos meus vídeos aí. Pra que fazer isso? Salve Adilson, caralho. A gente passou o dia dos pais, eu acho, não foi? O pai dele apareceu. Meu pai morreu. Meu pai morreu. Meu pai comprou uma mensagem personalizada do Aeros Prado. Cara, ninguém nunca mais falou disso, né? Ninguém nunca mais falou do seu plano. Pô, baixa aí, vamos passar. Agora já tem tempo. Agora é sem noção, né? Aeros Prado, pô, sem noção pra caralho. Foi na época que o maluco isolou a bola. Ele falou, ih, mandou lá no pai dele. É, exatamente. A gente brincava até o limite, a gente tinha até o limite, velho. Dá parada, velho. Tempo bom que não tinha sindicato. É, que se fosse hoje em dia, ele tava fudido, mano. Aí toda reunião de roteiro, nagas. Não, acho que tá muito pesado falar isso. A gente não faz mais essas coisas. É tu não, né? É tu não, né? É, eu, pastor. Vamos botar o defunto aqui na mesa. Gengi Gued Lido Rush. Da banda Rush. Dez reais. Oi, pastor. Tô no Rio hoje. Vai ter que mamar, velho. Mas eu vou sugar tua energia no mar. É, tu já fez pergunta já, né? Já. Mas o Ronaldinho também já fez? Faça uma e-con-merte. Vamos lá, vamos ver. Fala aí. Eu pedi pro... Pro Estef, vai dar uma pergunta pro Ronaldinho. Caralho, boa. Boa, boa. Só um. Faz um aí. Ronaldinho, quem tu mais odeia nessa mesa? Hum, boa pergunta. Pô, aí é fácil. Aí ficou fácil pro cara. Olha lá. Toma, toma. Vai tomando, bafudo. Botou a mira, né? Agora fala por causa de quê? Aí são duas perguntas, aí não pode. Mamei e não ganhei talento nenhum. Como é que passou a fome? Se o Gil fala, pô, passei fome, pá, eu ia ter medo, eu não adoro dele. Mas o cara aqui, tipo, branco, gordo... Vou perguntar, não. É, não, não... Vou perguntar, não. Nem entra em detalhe. Nem entra em detalhe. Vou perguntar, não. Lógico que é. Não vou perguntar, não. Não vou, boa. O roteirista da turma do Didi tá aqui. O roteirista da turma do Didi. Moleque, ele chamava o Jacaré. Fala, Jack, fala, Jack. Jacaré, mano. Aí, moleque... Cara, era só preconceito. Junta, 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 junta. Junta, 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 junta. Era puro preconceito. Cara, o Ronaldinho devia ser o roteirista do turma do Didi, porque era só coisa absurda. Ele era o Renato. Ele era o Tatá, pô. Ele é o Tatá. Vamos fazer, Didi. Vamos fazer, Didi. Pô, peguei a lata vazia pra cuspir aqui com as caras. Já recebeu uma tatuagem bizarra de fã, tipo... Pode chá da Cinecast. Ontem tinha uma pessoa com a minha cara na panturrilha, assim. Mentira, sério mesmo? Sério mesmo. Jura? Tem uma galera aqui. A loucura mais louca que uma fã já fez por você. Uma vez em Brasília. É. Uma vez. E sugou meus poderes. Uma vez. Eu não tenho nada pra oferecer. E aí, o Margas começou a cantar benzão. Eu vou tocar bateria pra caralho. Eu me lembro da famosa Deixe-me calada, Deixe-me, que foi o nome que a gente deu pra ela, porque ela falou isso, a gente não sabe o nome dela. Uma vez eu entrei no quarto de hotel e comecei a ouvir um barulho, tipo... O que é isso? Falei, caralho, tem um rato dentro do quarto. E tinha uma mina dentro do armário. Só que é o seguinte, como é que tu entra no hotel com cartão antes? Eu não sei se ela entrou naquele esquema, no gap de limpar o quarto. Ah, tu vinha trabalhar no hotel, um negócio assim. Não, não. Entrou mesmo? Não, não. Entrou mesmo. Tanto que a segurança foi tirar ela. Aí ela tava encolhida, assim, sei lá, de cócoras, assim, sentada no... Dentro do armário. Pediram pra ela sair, e ela falou, Deixe-me calada, Deixe-me. Eita porra. Esse virou o nome dela. Tiveram que tirar ela fora. Caralho, mas aí... E ela não queria sair. Perdeu o clima. Não queria sair. Não queria sair. E ela, cadê o Rodrigo? Quem perguntou isso aí... Cara, é meio bizarro, né? Claro que é bizarro pra caramba. Mas também era na época da adolescência. De adolescente. Eu não... Não, né? Essa música aí do Avatar. O que tá acontecendo, cara? Tá tendo telefone. Pra que tu me liga? O cara tá falando... Caramba, vamos ter que... O que é isso? Aí, vamos ter que... Quem que é, Ronaldinho? Quem que é? Porra, minha esposa. Calma aí, deixa... Dois filhão da puta. Mas aí, paizão, vem cá. Aí, amor. Nada, nada aí. Igual mafioso, vamos de negócio. Por favor. Vem cá, pa. As crianças do caralho. Vou poder, paizão. Não pode levar. Tu já comeu alguma fã? Tu já comeu alguma fã? É uma pergunta normal, chefe. Super normal. Absolutamente. Assim, não deixa de ser uma... É lá, de repente, ela quis te dar a xereca e tudo. Não, não, não. Já fez a pergunta. Deixa ele responder. Já fez. A pergunta foi feita. Não, já foi feita a pergunta. Cara, não porque o seguinte... Na época que tinha esse tipo de oportunidade, que eu era solteiro, era tudo foi de fresa. Era 14 anos, 15 anos, 13 anos. Então, não tinha muito... O que a fresa não era muito, assim, tipo, muito adolescente? Naquela... Hoje não. Hoje a fresa tem fã. A galera cresceu. A galera cresceu. Mas naquela época era muito adolescente. Muito adolescente. Hoje eu tô casado, Ronaldinho. Pô, respeita. Marga saiu comigo ontem. Tu quer dar pra ele, Ronaldinho? É. Tu quer que ele te coma? Não, não sei a fã me dá, meu filho. Eu como ela até no chão. Calma aí. Que isso? Aí, não, não. Aconteceu... Magal, aconteceu uma coisa com Ronaldinho nos últimos dias. Eu tô realmente preocupado. Ele não tá igual. Tá diferente. Que medo, mané. Que medo. Tem um plástico ali, fazendo sombra. Ah, eu já achei uma vez. No início do programa, eu achei que ia passar do espírito aqui. Só que eu fiquei quieto. Porque eu preferia... Não, mas é... Faz o que... Leva um deles, leva um deles. Só me deixa aqui. Só me deixa... Leva o Ronaldinho aqui. Você não pisa mais aqui em casa. Invocou o demônio. Deceba machado 98 aqui na sua casa. Não, ele fica. Ele fica... Isso atrai coisa ruim mesmo, filho da puta. Mas não, é só deitar e dormir, porra. Acabou. Paizão, capeta tem mais o que fazer do que ficar matando essas porra. Não, e outra, mano. Quem não investiga não morre, mano. É só deitar e dormir quieto. No filme só morre quem vai atrás. É, mano. Dentro e dorme. Só vai quem vai atrás. Acabou, porra. E os pretinhos também, que sempre tem o pretinho graçado. Tá transando e morre. Era sempre o primeiro a morrer, cara. Sempre o primeiro a morrer, é. Antigamente mudaram, mas... Hoje ele é um monstro. Hoje ele é um monstro. Hoje ele é um monstro. Não, mas tem uma sombra de um plástico ali que fica passando atrás da árvore. Parece que é uma pessoa. É, eu sei que diabo tem mais o que fazer. Eu tenho um problema de novo que eu tô vendo coisas, tipo... Mulher dando mole. Imaginação fértil. Número imaginário. Não, mas foi quase. Da última vez foi quase. Não, Paizão. Se a gente tivesse mais umas duas semanas ali... Paizão, não fala parada, Paizão. Distribui errado o personagem. Vai ter que resetar o símbolo, velho. É, velho. Vai ter que resetar o símbolo. Procura outro personagem pra ter. que fazer ou chitinjine. Mas tem medo de dormir sozinho, de morar sozinho, tem medo? Por isso que eu dormo com o Comedy. Ah! Isso! Aí ele tá se revelando. Comedy. Na Galzão, show. Claro, hoje eu quero jogar pra fazer o comedy. Não, não, Comedy. Toca a música de revelação, Rolande. É só até eu dormir, depois você vai... Vamos lá, próxima pergunta. Depois você vai levantar a câmera. Eu posso perguntar. Esteban, todos nós temos a parte sombria. Certo. Olha a merda que veio. Todos nós temos a parte sombria. Eu tenho muitos crimes que eu acho maneiro. Que? Mas eu não cometo. Caralho, caralho, paizão. Você nunca... Quando você vê House, você vê Dexter, tem vários cinema. Quando você fala, caraca, é maneiro a forma como foi... como é estabelecida. Eu nunca pensei... Eu falei, eu falei, pode me levar, então. A House, a House é elemente, o povo, a elemente para o House. Posso fazer outra pergunta, então? Falou besteira. Acho que eu me embananei. Tio, errei, tio. Acho que eu posso começar. Falou besteira, né? Falei merda. Falei merda. Esteban, qual o bagulho do Rio de Janeiro? Você é um cara, porra, lá do Sul e vai para São Paulo. E no Rio, no Rio, eu sinto que aqui tem muita coisa que é... Ou é 880. Tem ninguém que fica meio... Eu sei que eu não gostei muito do Rio, eu gostei muito. Não, o Rio é muito doido. É muito louco, né? É muito caótico. Que bagulho do Rio que tu fala assim, caralho, ele tinha que ter essa porra no mundo inteiro. Porra, a Lapa, velho. A Lapa é foda. A Lapa é puro caos, mas ao mesmo tempo, o cara se diverte, fica louco. Bom, o seu pastor fica louco. Mas, porra, tu vê um monte de gringo lá sendo assaltado e feliz, sabe? Não tá nem aí. A Lapa tinha que ter no mundo inteiro, eu acho. Cara, porque aí na Lapa, tu vai no teu banheiro, tu mija fora da privada e joga a tua carteira dentro da privada e dá descarga. Também, mais ou menos. Não, se tu botar uma marca e se chama 10 reais, aí sim. Uma vez uma senhora... Ela... Ih! Quanto, pai? Eu tava muito bêbado. Aí tinha uma senhora catando garrafa. Ah, não. E aí eu falei alguma coisa pra ela que ela foi, pegou a garrafa, jogou na minha cabeça e jogou a cerveja depois na minha cabeça toda. Mas o que você falou pra ela? Você falou o que eu tenho que fazer. Não sabe, né, porra? Assistam... Conveniente, aberto, né? Esquecer logo o que ele falou. Assistam o Bruxada Sinistra, 190. O cara comentou assim. 190 foi na polícia. Caralho, 190 é o número que eu criei de escável nesse programa. Mas aí, você já foi na Pedra do Sal? Não. Só no Sal. Essa é... Pronto. Vai. Segunda. É amanhã. Aí. Mas tá ruim lá. Te viram lá segunda-feira? Vou te falar que a gente que é muito bom. Muita mulher. Muito celular. Ele é casado, cara. Muito celular. Muito celular. Muito celular. Paralho, tá perigoso lá. Chama o carro, o carro não é teu, mas tu entra e piloto. E vai pra onde? Vai no motel lá. Vai pra onde? Vai fazer o bacaná. Entra no carro. Cara, Pedra do Sal é o rolê mais de vagabundo que existe no dia a dia. É o rolê em segunda-feira. Não, não. Não, não. Vai tomar as ruas. Vou defender, vou defender. Só porque tu é CLT e os outros é vagabundo. Só tá dando playboy lá. Só porque você é CLT e os outros que... É, mano. Ele é meu, é feio. Ó, só porque você é CLT e quem vai na perda só segunda-feira é vagabundo. Sim. Não, porque o cara pode ter largado... Não, porque o cara pode ter largado do trabalho, passado em casa, tomado um banho e parado lá pra curtir. Isso é verdade. Mas ele tem essa feira, não. Por exemplo. Como é que vai trabalhar na terça-feira? Conhecendo, conhecendo. Não fez isso, não. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é, Pedra. Só porque tu é CLT. Só porque tu é CLT. Só porque tu é CLT. O dia que tu não... Inclusive, o day-off do teu maior ídolo é segunda-feira porque ele tem que tocar no fim de semana. Aí, ó. Aí, tá vendo? Então, é vagabundo. Que artista, porra. Porra. Tem alguém mais vagabundo que música? É, porra. Galera, eu vou virar artista. Eu vou virar vagabundo. 10 mil. Então, me esperem aí. Me esperem aí. O projeto é até ano que vem. Não decolem sem mim. Isso daí, ó. É o lado da esquerda. Por isso que é sem a gente. 10 mil primas, 20 reais. Ronaldinho, vem aqui rapidinho. E você é aquela boba? Calma aí, pô. Calabreiro. Calma aí. Tu já é pai? Não. Que eu saiba, não. Tu sonha em ser pai? Sim. Valeu. É, mas, tipo assim, agora ou daqui mais pra frente? Bah, não tem mais como esperar. Eu já tô com 42. Se for esperar mais, meu filho, quando tiver 10 anos, eu vou estar morto já. Não tem. Não tem isso agora. Vai nada, paizão. Vai nada. Não, com a minha vida eu vou... Eu não sou tão... Com a minha vida eu vou... Ele tá falando por experiência própria. É igual o Magal, mano. É agora ou nunca. O Magal também não... O Magal já passou, né? É, é. O Magal tá nos acréscimos já. É, o bônus acréscimo nada, né, rapaziada? Cruza na área, chuveirinho. Tem que ser chuveirinho, rapaziada. Ele tá no bônus e não é acréscimo, né? O cheiro tá muito bom da comida. Tá bom, agora veio... Tá no bônus? O que é isso, cara? Mas tem um cheiro de galento. Pior é isso. Vai. Aí, ó. Aí você parece bacon frito. É, é isso aí. É o vídeo que eu botei aqui no YouTube. Cheiro de comida aí. Imagina se foda, sabe? Vinicinho, tua pergunta. Esteban, como é que tu descreveria? Essa experiência tendo um broxado aqui pra uma pessoa que não conhece? Que loucura. Como é que é essa loucura? Ah, eu acho o melhor podcast do mundo. Então é... Uuuuuh! Não, teve amigo meu hoje, cara. Casimiro e Esteban agora. Tavares falando... Toma, toma. Não, tô falando sério. Teve amigo eu mandando... Caralho, tu vai ir no broxado, filho da puta. É a única coisa que eu faço no meu dia divertido é assistir o broxado. Sério mesmo? Sério mesmo, sério. E Dona Marli também. E Dona Marli também. Mas teve amigo meu, da minha idade, falando... Caralho, a única coisa que eu perco no meu tempo durante o meu dia é ver no broxado. Então é um prazer. Tamo atingindo. Tamo furando a bolha. Tamo furando a bolha. Eu devo muito, tipo... Eu devo muito broxadas, o Magal, o Lil. E o cara que eu mais perturbo dessa mesa aqui é o Magal. Ele surta comigo. Só comigo que ele surta. Pô, se eu faço, é pouco. Não, pô, é... Ah, calma aí. Calma aí, com você. Eu vou falar o que tu faz. Aí, tipo assim, toda vez que é o programa, no caso, eu esqueço e eu acabo ligando pro Magal. Ah, esquece? Porque ele não me responde, eu acabo ligando. Ele, pô, tô em programa hoje, vou te bloquear, não aguento mais, caralho. Não é com essa aí, não. Não é com essa aí, não. Com esses ganhensis aí, o menino e a garça. Aí, tipo, hoje, tipo assim, antes de começar o programa, tipo assim, eu mandei mensagem pra ele, ele já falou, ah, vem pra cá, não sei o quê, vai ser legal. Eu falei, já é, mano. Tô indo pra aí, então, falei, ó, espera só meia horinha, que eu já tô indo pra aí. Aí, peguei o mais rápido possível o carro pra vir pra cá, entendeu? Quando eu tô andando mais de moto, não, chega, moto, faz o L. Moto caralho. Ele jogou? Não, tá cheio. Jogou pro Lider. O moto é foda, mano. Tá maluco. Hoje também, né? O moto é bom andar em cima dela. A porrada foi forte e quem se fudeu fui eu. Rodei, rodei e sentei na pica. Amém. Rodei, rodei e sentei na pica. Transcrição e Legendas Pedro Negri